Rapaziada, eu vi esse vídeo, eu não acredito, eu não acredito, olha lá cara, que eu não, na hora eu não reparei que, mano, tava solto o escape É que na hora é uma drena tão grande, mas tão grande que a gente não repara, mas olha lá, já tava caído ali o escape, olha, eu não vi, ninguém viu É que na hora é uma emoção muito grande, é uma drena muito grande, é tudo muito rápido É, até, olha lá, o Luciano coloca ela ali no cavalete, mas ele também não vê, o cabelo tá do lado também não vê, o Kali também não vê É, agora se mais alguém viu e não quis falar, aí eu não sei, eu sei que na hora, cara, é nítido, é nítido Ei, meu Deus, e esse dia o Hector tava inspirado Fez, saiu na frente, liderou boa parte da prova, com o escape já caído, olha ali, mano, o escape já tava caído Enfim É Cara, que foda, eu não reparei Mas é isso aí, galera, deixa o like, se inscreve no canal E vamos que vamos, é nóis Fábio Santos Getro Cabelão Qual o outro, né Tchau, que se eu rotecão Praça de 15 lá em cima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau